Música Timor-Leste, na Austrália, continua a discutir o processo de desenvolvimento Gritter Sunrise. E a segunda semana, nesse ano, a Rússia Empresa e o site, a Sorumalo, o Primeiro-Ministro, Kaira Lachanan Guzmão, pode discutir com o processo de desenvolvimento Gritter Sunrise. Se a empresa, o site, até tem, processo de discussão se continuarão entre Timor-Leste e a Austrália, ou de Bele, até nem benefício desse projeto, né? Móloquo Fote e decisão. O Primeiro-Ministro, hoje, nós pudemos discutir o Gritter Sunrise, e o Primeiro-Ministro estava muito claro sobre as suas ambições sobre como o Gritter Sunrise pode positivamente afetar o desenvolvimento do Timor-Leste. E nós concluímos continuar a trabalhar juntos em um espírito de colaboração e confiança, para obter o melhor resultado para todos os stakeholders. As discussões de três maneiras entre a Austrália, Timor-Leste e a União-Ventura, nós também estamos trabalhando em um estudo de conceito para entender os benefícios e os trozos entre o desenvolvimento do projeto na Austrália versus developing o projeto no Timor-Leste. Antes, nem ministro petróleo e recursos minerais até tem, estudo viabilidade foi um nebe Timor-Leste no Austrália ralo, ser atudo resultado viável, rodidade a Cadoras mais Timor-Leste. No terceiro plano, Dinão Oi se finaliza acordo, ser um nebe importante no nebele-retão único solução para o assunto Cadoras Gritter Sunrise. Antes, nem o governo Timor-Leste concluiu no processo bem-vindo às semanas, Tomás Soares, GMN.